Ela vem toda de branco Da bossa nova ela já foi tema Na banda de Ipanema, toca o tamborim Entrou para o futebol e tira a nota 10 Luz é pilim Só sai da praia quando o sol se queima E seu biquininho, essa eu tira a tema É papo de esquina, raciocina em bloco Nas dicas do grande pastrinho Ela vem toda de brosa, vem Cortando prosa, nem precisa de pretexto Pra doer e ela vem toda de branco Margarida no tamanco, vem serida no contexto Da bossa nova ela já foi tema Na banda de Ipanema, toca o tamborim Entrou para o folclore e tira a nota 10 Luz é pilim Só sai da praia quando o sol se queima E seu biquininho, essa eu tira a tema É papo de esquina, raciocina em bloco Nas dicas do gato pasquim Ela vem toda de brosa, vem contando prosa Nem precisa de pretexto Pra doer e ela vem toda de branco Margarida no tamanco, inserida no contexto Mas ela vem toda dengosa, vem contando prosa Nem precisa de pretexto Pra doer e ela vem toda de branco Margarida no tamanco, inserida no contexto É isso aí, bicho falou